Fala aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff e hoje é vídeo de Nerd ao Cubo Mas como vocês já viram, não tem só uma caixa da Nerd ao Cubo Tem duas caixas da Nerd ao Cubo Porque eu não faço nem ideia, jovens Vamos ver, eu recebi uma Aí, sei lá, não abre essa caixa E a gente vai te mandar outra Porque teve um ano de parceria aí Teve um ano de Nerd ao Cubo Aliás, parabéns, Nerd ao Cubo, vocês merecem, vocês são fodas E aí, sei lá, pô, os parceiros de longa data A gente vai mandar um presentinho especial Então tá na hora, gente Se vocês querem mandar um presentinho especial, pode mandar um presentinho especial Presente nunca é demais, então vamos começar assim, ó Eu não sei se essa é a caixa do mês Ou se essa é a presentinho especial Mas a gente vai abrir E você vai ver primeiro do que eu, que aqui na frente tem Alguma coisa Cliente fiel tem mais vantagem Em parceria com o Cinemark, preparamos um presente especial Pra você que confia no nosso trabalho desde a Box 1 Você está recebendo Copa exclusiva do Cinemark em Capitão América Cartão de benefícios Cinemark Mania E agradecemos a sua presença durante esses 12 meses Esperamos contar com vocês Ai, com vocês São lindos Nerd ao Cubo Corações verdinhos para vocês Spoiler ao Cubo, senhores Sim, então temos aqui os spoilers Caraca, agora é um livrinho mesmo Olha só o tamanho do livrinho Tem várias páginas Tem editorial Tem mudanças nos envios Tem um unboxing ao Cubo, né Que é aquelas páginas que eles colocam E o Patife não tá aqui de novo Mesmo Patife, às vezes quando aparece aqui sou Quando eu apareço eu fico muito feliz Mas tem mó galera Tem o Jozinho Firmezinha Tem o The Nerd, a Corujinha Lulu Tem os ganhadores dos prêmios, né Que mandaram as fotos e tal Tem matéria do The... Olha que legal, velho Caraca, tem um monte de coisa Olha, tem os lançamentos, brother Olha que legal Ai! Aleluia! Todo mês você recebeu os lançamentos, né Então tem tipo, desde filmes a jogos, né Então, por exemplo, dia 12 do 5 Tem o Angry Birds Depois de 19 do 5 tem X-Men 26 do 5 tem o Chapeleiro Maluco Ai, dia 10 do 5 tem o Uncharted Dia 24 do 5 tem o joguinho de parkour lá Que sempre porque é o nome Dia 24 do 5 tem o Lins do Overwatch Caraca, velho Tem muito legal A repetir as casas tá muito completa Agora vamos para os produtos do mês Já teve spoiler aqui da camiseta Eita porra Bom, vamos lá Começando então pelo meu Copo Avengers Muito domandeiro A gente vai puxar aqui Eu vou ter que rasgar a casa Nossa, que da hora, velho Que da hora, velho É o Copo do Homem de Ferro Olha aí, massa, né Eu tenho que me aproximar assim, né Pro foco pegar na minha cara bonita E aí, ó, ó, o copinho Da hora, hein Caralho, ainda bem que ganhei o copo Porque a gente aqui em casa tá quebrando todas Aí eu ganhei o meu cartão do Cinemark Mania, né Ele está aqui E aí tem o Capitão América aqui na frente Muito legal E aqui o meu cartãozinho do Cinemark Olha aí que beleza, rapaz Olha, você tem um ingresso gratuito Pra começar a aproveitar essa mania É só eu cadastrar o meu cartão Que eu ganho promoções, descontos Puta, que legal Que legal Então tem um cartãozinho do Cinemark Muito bacana Patrocina a nós do Cinemark também Aí a gente tem esse papelzinho Não sei o que Isso aqui não, gente Esse aqui agora eu tô confuso Ô, que massa, velho Olha esse pôster do Homem-Aranha Que top Caraca, é muito bonito, tio Que da hora Que da hora Deixa eu entender o que é esse pôster aqui É o pôster da Civil War Spider Fãs do Aranha Agora você já tem como pendurar Seu orgulho pelo herói favorito Escolha o melhor lugar E lembre-se sempre desses ensinamentos Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Que legal Muito bom Curti muito Veio Balinhas Pim Nossa, Doroca Souza Ai, que foi tão gostoso isso Meu Deus do céu Temos um botão Nerd ao Pô Botão por isso E o Botão Temos um negócio Que chama Um jogo eletrizante De reflexos rápidos Chama Double Tap Eu não sei o que é isso A gente vai testar agora Vamos ver Ai, que legal Mano, então tem símbolos incomuns nas cartas Você vai abrindo Então sempre vai ter símbolos em comum Ai você tem que descobrir quais cartas Qual carta Qual símbolo em comum Qual carta Você dá um tapa pra jogar com a galera Isso aqui é uma versão demo É um jogo da Galápagos pelo jeito E você pode comprar a versão completa Eu joguei um muito parecido com ele De outro nome eu não lembro Mas é muito divertido mesmo Tem a assinatura da Panini Com descontinho 30% Tem aí, como eu falei O negocinho do jogo aí do Double Que é muito legal Eu já joguei também E ai vamos lá Temos o que é isso aqui Tem ingresso pro Ratchet Clank Sim, na compra de um você ganha o outro Então é só cadastrar esse pãozinho aqui E ai vamos lá Que tem coisa bacaníssima Tem o mangá do Unpunched Man Volume 1 Eu não conheço Vamos ler um pouquinho da sinopla Saitama se tornou forte a ponto de derrotar criaturas monstruosas Com um único soco E o que não falta são monstros para serem derrotados na cidade Z Onde eles surgem a todo momento Seja das profundezas da terra ou dos confins do espaço Como resultado de uma experiência maluca ou de uma mutação genética Mas para Saitama Essas criaturas não são um problema A história de criaturas grandes era séria Tem um leão gigante ali no bagulho Mano, muito louco mesmo Eu já tinha visto alguns GIFs Algumas e mais desse One Punch Man Mas eu não sabia o que que era Agora eu entendi E detalhe, é um mangá que a gente traz pra frente Tá? Aqui ó, se liga esse monstro aqui ó Que medo né? Mano, olha o bagulho grandão Parece um bicho do louco aí Com umas antenas Parece uma girafa Girafa que tem antena né? Tá E agora pra deixar o batifinho mais feliz ainda Mais um livro de George R.R. Martin Sonho Febril, mano Muito dá Adoro o livro do George R.R. Martin Nossa, adoro Quando falado que o capitão Abder Marsh Recebe uma proposta da sociedade do rico e sinistro aristocrata Joshua York Ele até chega a desconfiar que algo está errado Mas nada que a possibilidade de receber milhões de dólares em ouro E construir o barco dos seus sonhos não o possa fazer mudar de ideia Mano, é George R.R. Martin Meu Deus, vale muito a pena E agora vamos pra segunda caixa Vocês vão ver primeiro do que eu O que temos aqui Temos mais um spoiler O que o spoiler seja igual Né? Vamos ver, vamos conferir Aqui o spoiler é igual Tem mais um pôster Tem mais um pôster, gente Olha aí que coisa boa Pôster nunca é demais, né jovem? E aí manos Aquela hora que vocês tanto amam A camiseta, jovem Sim, então veio duas caixas Porque uma veio o copo e a outra veio a camiseta Não caberia tudo na mesma caixa E vocês não sabem Se você quer receber caixinhas legais Presentes, coisa Mano, muita coisa bacana pra receber Tem o link aí no top da descrição Clica nele E conhece o sistema do cara São poucas assinaturas disponíveis Então você tem que aproveitar Beleza, mano? Então é isso aí Muito obrigado por terem assistido até aqui Eu espero vocês numa próxima Um beijo na bundinha de vocês Não é nada que é direito Depiladinha, tatuado Nerd ao cubo É foda É nóis Até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí